O assunto relações numéricas, hoje, vem sendo chamado de numerosidade em química, ou numerosidade química. Basta você saber montar uma linha padrão. E a linha padrão, gente, consiste em quatro coisinhas. É você saber que um mol de qualquer coisa, um mol de uma determinada substância, um mol, representa aquele número de Avogadro. Qual o número de Avogadro, mas é em Na, que é o 6,02 vezes 10 a 23. Então, um mol de qualquer coisa, gente, tem 6, que a gente arredonda, vezes 10 a 23. E, mas aí, escreve aqui a palavra entidades. Se você tiver dúvida nisso, minha turma tão querida, mas aí, volta aqui. Entidades como assim, mas aí? Se eu estiver falando de uma substância sozinha, simples, exemplo, gente, estou falando do ferro. Ele é representado por, teoricamente, um átomo. Então, você vai determinar, um mol vai ter 6 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Se você estiver falando de água, repara, gente, a água é representada, a unidade fundamental que a representa é uma molécula. Então, um mol de água tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Assim será como um mol de carteiras. Um mol de carteiras teria 6 vezes 10 a 23 carteiras. Ou seja, um mol tem 6 vezes 10 a 23 entidades. Tá bom, gente? E isso aqui, gente, está para a massa molar. Mas aí, o que é massa molar? Que eu não lembro, gente. Massa molar, já está claro para todo mundo, eu acho, né? Que a massa molar, assim como, gente, olha que maneiro isso. O volume molar, que Mazei colocou aqui, é o volume ocupado por 1 mol. Massa molar é a massa presente em 1 mol. Só que em gramas, né? O volume molar em litro e a massa molar em gramas. Então, massa molar, gente, é a massa de 1 mol. E essa massa, para nós, gente, ela vai ser conhecida como Mb. Na verdade, a gente trabalha com 1 mol o tempo todo. Então, ó, o volume molar é o volume de 1 mol. E a massa molar é a massa de 1 mol. Molar, tá? Entendeu? Foi isso que eu voltei lá. Então, repara, assim como o volume molar é o volume de 1 mol, A massa molar, M, é a massa de 1 mol. E ela é dada para nós, traduzida para nós, gente, através de quê? Da massa tabelada, que é aquela massa que você colhe na tabela. Então, a tua linha padrão, como eu te falei, só para a gente ficar bem claro, gente, no embolar nossa aula, ela é constituída de quatro coisas. 1 mol tem 6 vezes 10 a 23. 6 vezes 10 a 23 o quê? Mas aí, entidades, se for átomos, um mol de ferro tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Se forem moléculas, um mol de água, que é a molécula, que é representada por molécula, tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. E isso está para a massa molar daquela espécie, daquela entidade. A massa molar, gente, nada mais é do que a M-TAB, a massa que você colhe na tabela tabelada, na tabela periódica. E isso aqui, gente, está para um volume molar, que é o volume o quê, gente? De 1 mol, que nas CNTP é de 22,4 litros. Espera aí. Em CNTP. Mas aí me parece longo, não é? Mas não é não, gente, são quatro coisinhas, quer ver? Vamos fazer uma linha padrão? Você quer fazer qualquer exercício? Juro, não estou mentindo. Isso aqui é uma coisa que eu tenho muito orgulho até de fazer, porque eu sinto que as pessoas, em geral, têm muita dificuldade nesse assunto. Talvez você ainda tenha. A gente está só começando a explicação de novo e vai fazer um monte de exercício para treinar. Mas é assim, gente, basta. Isso aqui para fazer exercício tem passos, que são os seguintes. Primeiro passo, você faz a linha padrão. Tá, mas aí, se eu soubesse o que é uma linha padrão... Gente, olha só, a linha padrão tem que ter quatro coisas. 1 mol. 1 mol tem o quê? Uma dúzia tem 12. 1 mol tem 6 vezes 10 a 23. Só. Ah, o número só é estranho. É, verdade. É como se fosse um nome estranho, né? Que é o número de Avogadro. Então, 1 mol, gente, tem 6 vezes 10 a 23 entidades. 1 mol, 6 vezes 10 a 23 entidades. Se for átomo, 6 vezes 10 a 23 átomos. Se for molécula, 6 vezes 10 a 23 moléculas. E isso aqui está aquela... Tá, deu pra... Isso aqui, gente, 6 vezes 10 a 23, está para a massa tabelada, que é a massa molar. Que está para o volume tabelado, que é 22,4 no SNTP. Sabe isso? Você faz qualquer exercício. Eu trago o primeiro, só para falar, gente. São exercícios caseiros. Os exercícios caseiros, e eu quero te explicar por quê. Em respeito a vocês. Por quê? Porque eu vou andando de acordo com a dúvida que você tem, sabe? De repente, hoje eu me falo assim, mas faz mais um de volume molar. E aí eu vou trazendo de acordo com o que eu vou construindo com você. O primeiro exercício é esse, gente. Olha, se liga no Maze. É um exercício da FEI, em Faculdade de Estado de São Paulo. E a questão pergunta simplesmente assim, dá te dar uma cola, gente. Nas condições normais de pressão e temperatura, vulgo CNTP, o volume é ocupado por 10 gramas, repara, gente, que isso aqui é a massa, de monóxido de carbono, ele deu a formulazinha, que é uma cola maneira, e ele fornece os dados, carbono 12, oxigênio 16, e ele ainda dá o volume molar, que é o volume ocupado por um mol de um gás nas CNTP, nesse caso aqui. Mas aí, eu não sei nem começar. E é isso que eu quero discutir com você, tá? É como se eu falasse assim, quer ver? Eu me lembro quando eu não cozinhava, eu cozinho relativamente bem agora, eu até gosto muito de cozinhar, né? Aí o pessoal se falava assim, mas aí como é que eu faço o arroz Piamontese? Eu não tinha a menor noção, sabe qual é? Se você pegava o arroz, cozinhava com leite, se você cozinhava com água, se você botava aquela cremosidade no final, cogumela, como é que era? Mas aí depois que você vai vendo, o arroz é sempre igual, todo arroz faz igual, né? Você faz um refogado, frita mais ou menos o arroz, que é pra poder abrir os poros dele, quando você jogar água. Então aí o arroz cresce, blá, e aí se você tem esse roteiro, qualquer arroz é igual. Ah, você quer fazer risoto? É igual, mas você sabe? Então assim, você quer fazer Piamontese? É igual. Você quer fazer arroz, que eu adoro, aliás, que é aquele arroz de carreteiro, de caminhoneiro, né? Que coloca carne seca, temperinho, erradas finas, ou não. Enfim, tem um roteiro, gente, tem um passo a passo. E é isso que eu não quero correr. E não quero que você não entenda. Qual é o passo a passo? Mas aí escreve pra mim, gente, ó, pra você não ficar nunca fora do nosso mote. Então quais são os passos para resolvermos exercícios assim? Primeiro passo, gente. Você vai confeccionar, construir a linha padrão. Então, olha só, primeiro passo, construa, construir a linha padrão. Que parece que é o mais difícil, mas que é uma coisa construir a linha padrão. como eu estava te falando? Parece que é o mais difícil, mas não é não. A linha padrão é comum a todos, gente. Você quer ver, ó? Você vai construir uma linha padrão para o CO. Olha que fácil. É assim, gente. Você vai lembrar que um mol de CO, um mol de monóxido de carbono, tem, ó, isso aqui é uma molécula, gente, conjunto de átomos. só para quem não lembra. Já falei isso na aula passada, mas quero lembrar. Ó, molécula, gente, para quem não lembra. Ela é, numa visão muito simplista, um conjunto de átomos. E aqui, minha turma, molécula, conjunto de átomos. Aqui temos uma molécula. Então, se é uma molécula, gente, um mol, só para você lembrar, um mol tem seis, não acho mais aquela ficha, aquela linha, mas eu queria dizer, ó, um mol tem seis vezes dez a vinte e três entidades. Como falamos de uma molécula, e o CO é uma molécula, cara, um mol vai ter seis vezes dez a vinte e três moléculas. De quem, mas aí? De CO. E isso aqui, gente, encerra uma massa molar, que é a massa de um mol. Mas de um mol de quem? de CO. E você tira isso aonde, mas aí? Você tira isso, gente, só para a gente voltar. Isso aqui, encerra uma massa molar, que é a massa tabelada. Aí, repara, gente, você vai na tabela periódica, você já tem essa cola aqui da FEI. Massa molar, gente. Massa molar é o quê? MTAB. É a massa tabelada. E você quer a massa molar do CO. Quanto vale o carbono? Doce. mais, quanto vale o oxigênio, mas aí? Pô, o que é que eu fiz? Quanto vale o oxigênio, mas aí? O oxigênio vale, eu estou sem borracha, 16. Então, isso aqui, gente, tem 28 ramas por mol. Foi, minha turma. Conclusão, gente, eu sei, então, já o terceiro dado da nossa linha padrão. Eu sei que um mol de CO tem 6 vezes 10 a 23 moléculas CO e que isso aqui encerra, gente, 28 gramas de CO, que se chama massa molar. E também sei, gente, que isso aqui encerra um volume molar. Mas, ei, gente, se eu estiver rápido, comenta aí. Eu não posso estar rápido. Aliás, comenta aí tuas dúvidas. A ideia aqui é te ajudar. Pra gente se ajudar e pra gente se testar. Cada vez que você tem prova, sabe como é que eu me sinto? Provado também. Aí eu vejo teu resultado. Se você for mal, sabe o que eu faço? Cara, estou precisando rever meus conceitos, né? Oi, amor. Minha maior dúvida é o que fazer com 10 gramas. Pois é, vou te dizer já, já, calma, ainda não estou nem enunciado, olha só. Então, vamos no passo a passo. Cara, que bom você falar. É isso que você tem que se preocupar. Agora você não está preocupado com os dados de problema. Você está preocupado em construir a linha padrão, que você não se preocupa com nenhum dado do problema. Repara bem. Ó, isso aqui está para um volume molar, que é de quanto? Nas CNTP, 22,4 litros. Agora vem o segundo passo, gente. Sabe qual é o segundo passo? Que você vai encaixar os dados do exercício. Na segunda linha, os dados do exercício, qualquer que seja ele, gente. Então, pessoal, preste atenção em imagem. Cara, é como se, eu sempre falo isso, fica até repetitivo, mas é o que eu quero é justamente ficar repetitivo. Se eu perguntasse assim, poxa, estou pensando ir para a Argentina e quero fazer um curso de extensão lá. Isso é verdade, eu estava ficando um curso de extensão na Argentina, tá? E cara, o cara me cobrou 10 mil pesos o total do curso. Quanto que dá isso, hein? Aí você vai fazer, pô, Marzia, quanto está um peso? Aí você vai fazer. Repara, quando você fala quanto está um peso, você quer saber exatamente quanto é a tabela, quanto está tabelado o peso. Eu falo um peso, não sei quanto vai um peso, tá? Um peso dá oito reais. Não, um real dá oito pesos. Eu acho que é mais ou menos isso. Um real dá dezesseis, sei lá, dez pesos. Dez pesos. Um real dá dez pesos. Estou chutando. Então, poxa, se você tem que levar dez mil pesos, xis. É o que você vai fazer agora. Ó, o primeiro passo, você não está aqui, você, deixa eu pegar em vermelhinho para ajudar vocês. Aqui, no primeiro passo, você está construindo a linha padrão e você está fazendo dados que você conhece, que é, pô, quanto vale um peso, o dólar está quantos pesos, quantos euros está o real, sabe? E aí... Então, agora, mas olha só, agora, repara que você não vai usar as quatro informações. Você vai encaixar agora dados do problema. Presta muita atenção agora no mazer, tá? Olha bem, nas condições normais de temperatura e pressão, qual o volume ocupado por dez gramas? A tua pergunta foi exatamente assim. Mas, ei, sabe qual a minha maior dúvida? Eu não sei hoje o que fazer com os dez gramas. Agora, feita a linha padrão na primeira linha, então, para repetir passo a passo, primeiro passo, primeira atitude, primeira tomada de decisão, você vai construir a linha padrão. E agora, você vai encaixar os dados, você nem deu o problema direito, você vai encaixar, olha só, dez gramas, você vai botar grama embaixo de grama, sabe? Quantos gramas ele deu? Dez. Pô, aqui é mol, aqui é molécula, aqui é grama, aí eu boto aqui dez gramas. E qual a pergunta que eu não quero escalar, gente? O volume ocupado por esses dez gramas, entendeu? Cara, eu vou botar, então, o que ele está perguntando, eu vou encaixar, eu vou encaixar esse dado no problema. Ele quer o volume? Eu venho aqui embaixo de volume e coloco o V. Interrogação. essa, esse é o nosso problema, repara, esse dado aqui, olha só, nesse exercício eu não usei, não precisou. Esse dado aqui, nesse exercício eu não usei, entendeu ou não? Eu só vou usar, gente, isso que o Mazei pintou aqui. Te ajudei, amor? Sim, sim, meu amigo. E aí, cara, teu cálculo vai ser o quê? Como toda boa regra de três, repare, esse vezes esse é igual a esse vezes esse, que vai ficar, 28V é igual, essa diagonal primeiro, 28V vai ser igual a 10 vezes 22,4. 10 vezes, que dá 224, mas que eu quero deixar assim para você depois saber de onde veio. logo V vai ser 10 vezes 22,4 dividido por 28. Você pensava ali, dá quanto? 8. Dá 8, 8. E aí, não, aí você com segurança vem aqui na questão da feia e fala feia e marca 8. Se inscreve, aciona as notificações para ficar informado, se você puder deixar o teu joinha, muito legal, compartilhe o vídeo para ajudar o canal. Esse canal dá muito trabalho e é feito para te ajudar. E aí você é inscrito, na próxima eu já apareço aqui para tirar a tua dúvida. Valeu? Até lá. Até lá.